Uma entidade espiritual foi enviada até o teu endereço com um propósito, só que quando esta entidade chega ao teu portão, ela recua ao mandante e diz lá eu não consigo entrar, escuta pelo amor de Deus que eu estou arrepiado. Eu vou repetir porque essa revelação é muito séria e Deus não brinca, Deus não é Deus de confusão, foi feito um trabalho e eu vejo uma entidade indo até a tua casa com o teu endereço para algo específico, só que escuta pelo amor de Deus, hoje é sexta-feira 15 de setembro, o dia que Deus está te avisando, quando chegou lá, ela não conseguiu, ela foi bloqueada, ela retorna e diz lá eu não posso entrar, tem um porquê. Escuta, quem perdeu a fé há muito tempo no mundo espiritual já deixou essa revelação, mas contigo Deus fala hoje. Já coloca teu nome nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família, me siga, não se esqueça de colocar teu nome, vou orar por proteção, me siga para a revelação de Deus todos os dias, fortaleça o conteúdo do profeta, dando coração mesmo para impulsionar. Alguém que não está feliz com a tua felicidade, com teu relacionamento com a tua prosperidade, eu vejo um trabalho sendo feito e um espírito indo até você, só que quando ele chega na tua casa, ele é esbarrado pela pela proteção divina, pois sobre a tua casa há um ser espiritual, há uma ordenância do Deus dos deuses escrito, aqui ninguém toca e aqui ninguém entra, só escuta com atenção. Porque quando foi lançado sobre a tua casa essa força espiritual para tentar prejudicá-la, Deus já no mesmo momento acampou, colocou anjos de batalha, anjos de guerra ao redor da tua resistência. E assim diz o Senhor a você, e pelejarão, vai ter luta sim, mas não prevalecerão, pois eu sou o Deus que me levanto para te justificar. Poderão se levantar mil e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, os mil caem ao lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, pois eu sou o Senhor que te protejo. Eu sou o Senhor quem te guarda e nessa peleja não terás que pelejar, verás a manifestação do teu Deus. Mas o Senhor está dizendo, não saia do propósito que eu tenho para a tua vida, não vá para a contramão daquilo que eu tenho para realizar na tua história, porque é um tempo de justificação de Deus muito grande. Há muitas pessoas que não querem a tua alegria, não querem a tua felicidade, não querem a manifestação de Deus sobre a tua vida, mas o Senhor te justificará. O Senhor pelejará por vós e toda a negatividade já foi neutralizada. Tentaram de todas as maneiras, mas contigo o teu Deus é. Na tua casa, no teu casamento, na tua vida e na tua família o mal não há de prosperar, muito menos prevalecer, pois o Senhor vai na frente, abre caminho, quebra corrente, tira os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Anjos de luta, de proteção e de batalha, e contigo vão ficar. Aleluia.